Aquele animaizinho de tetas, fãs de jogos, sou aqui com o Rei Hiro. Fala olá, Rei Hiro. Olá. Rei Hiro é treinador de League of Legends de times universitários e ele vai dar uma aulinha pra gente de warding, ou como colocar suas sentinelas, isso num nível baixo até um nível intermediário, nada de muito avançado, até porque o nosso nível tá, a gente pretende ali chegar no platina, ouro, enfim, a gente tá mais ou menos, esse é o objetivo a curto prazo. Chamei o Rei Hiro porque ele manja muito, ele é meu amigo e porque ele é lindo, cheiroso, gostoso. Aqui ele já colocou os jogadores do top, top, jungle, já colocou as matchups ali pra gente ver. Rei Hiro, fase primeiro, né, sobre as wards, ward invisível. Ward de controle, né, sentinela de controle e a sentinela que você joga a distância lá, que eu esqueci qual que é, a azulzinha do olhinho que você joga. Ah, a azulzinha. Azulzinha a distância, é a sentinela arremessável de longe. Eu descobri... A ward de usar é bem simples, no geral você vai usar... Desculpa te cortar. Vai. No geral você vai usar a amarela no começo do jogo, até porque azul você só pode pegar no nível 9. E junglers, vocês podem usar a vermelha, o oráculo, pra tirar a visão, principalmente se vocês quiserem invadir. Mas é muito importante ter uma sentinela zumbi na sua runa, pra não perder a opção de botar mais visão com ela. E suporte, quando você estiver fechando o item de suporte, quando ele estiver chegando ali aos 500 da meta, então você troca pra vermelha, que aí é quando você já vai ter mais wards pra colocar por causa do item. É porque você já coloca 3 wards, não precisa colocar uma quarta, né? Já é visão pra caramba. Exatamente. É melhor você negar um pouco de visão ao adversário. Sentinela de controle. Eu aprendi recentemente que sentinela de controle é extremamente, extremamente importante, e que todos os jogadores devem comprar uma, porque todos os jogadores podem colocar no máximo uma. E é uma sentinela que não expira. Ela não tem tempo, ela fica lá por tempo indeterminado, só que ela é visível, por esse motivo a galera coloca nas moitas e coloca pra defender alguns objetivos, correto? Como é que é esse esquema da sentinela de controle? É isso mesmo? Todo mundo que tem que comprar, top, mid, bot, ADC, todo mundo compra uma pelo menos? Uma por volta na base, né? O ideal é que sempre que você vai sair da base, você tem tipo 75 de gold, você compra uma sentinela de controle, 75 ou mais. Você não precisa ser a sua prioridade, você fecha seu item e sobrou, você pega uma sentinela. Exatamente. Também não vai ser aquela pessoa que, ah não, fechei meu item, vou pra base com ouro certinho, fechei meu item. Aí vou pra base de novo com ouro certinho, fechei meu item e nunca compra a sentinela de controle. Ela é uma coisa muito importante, mas você não precisa abdicar dos seus itens, sei lá. Sou um ADC, voltei pra base com 1300 de gold. Eu posso comprar uma BF ou itens menores e uma sentinela. Eu vou comprar uma BF. Beleza. Mas também não vou deixar o jogo inteiro. Então você já puxou o mapa pro botside, né? Pra rota inferior. Vamos falar de wards na rota inferior em relação ao suporte e ADC. Sim. O wards, uma coisa muito importante de você saber, é que em qualquer rota ela vai variar também com onde o seu jungle tá. Tipo, aqui eu botei os jungles na topside porque é o mais fácil. Falar de wards pra rota, pra botlane, quando o seu jungle não está jogando pro lado que você tá. E você não sabe onde tá o jungle inimigo. A primeira coisa é que você tem que pensar se você tem onde a sua rota tá. Tipo, se você tá jogando nessa situação, a rota tá puxada pro time azul, a wards tanto do time azul quanto do time vermelho vai ser diferente. Nessa situação, por exemplo, o time azul ele teria uma pink aqui. Aqui, mais na pontinha da moita. Por quê? Porque ela permite ao suporte ficar aqui sem o time inimigo saber exatamente onde ele tá. Ela permite ao jungler, eu vou botar o suporte só pra não pegar lá, mas ao jungler vir por aqui e gankar aqui. Então, essa é uma sentinela de controle muito boa, que normalmente seria do ADC. Por quê? Porque o ADC, ele não pode sair da rota dele e vir botar uma wards aqui. Ele tem que ficar farmando. O suporte pode vir e botar, por exemplo, a sentinela de controle dele aqui. ou aqui, ou aqui. São três sentinelas que a do dragão, ela vai controlar o objetivo, que é muito importante, e permite ao seu jungle, por exemplo, fazer esse objetivo sem problemas, sem ser visto, sem chamar a atenção. Essa daqui, ela pega toda uma entrada da jungle, porque ela impede o jungler inimigo de vir por aqui e de vir por aqui. normalmente, ela vai ser acompanhada de uma sentinela invisível aqui, que aí impede o pinstouro. meio que eu estou tentando apagar essa tela. E essa daqui, ela vai impedir tanto uma movimentação pro mid, o que ajuda o seu mid laner, quanto a movimentação pelo rio, essa entrada daqui. Então, ela também é muito boa. E eu tenho uma pergunta. Claro. A sentinela de controle é facilmente retirável e ela dá 30 de gold. É melhor usar uma sentinela de controle mais recuada, que você possa proteger, como por exemplo, em relação ao time azul, é fácil você proteger a tribuste, por exemplo. Uma sentinela de controle ali, ela é valiosa? Sim, ela é, mas, por exemplo, uma sentinela de controle aqui, ela dá muito pouca informação pro time azul. Porque, qual a chance, nesse ponto do jogo, de alguém vir pela tribuste? Entendi. Nessa ideia que você falou, pelo fato dela dar visão de outras sentinelas, ela é muito boa pra você usar e é muito recomendável, principalmente no decorrer do jogo, que você a utilize em matos onde você espera que tenha visão do time inimigo. Se você estiver jogando recuado, de azul, aí sim é mais negócio. Sim. Tá. Se você usar ela onde tem uma outra sentinela, você vai estar quebrando a outra sentinela, ganhando gold, então ela vai se pagar um pouquinho. Uma outra pergunta, não tem muito a ver com sentinela, mas tem a ver com mapa e cotação, enfim. Um lado da rota inferior tem a tribuste, o outro lado da rota inferior é um pouquinho mais afunilado, tem menos, né? No caso, o lado marrom aí, o lado vermelho, ele tem menos rota de acesso. Isso influencia, tem algum lado que é melhor pra jogar a rota inferior? Da mesma forma, o top também é espelhado, né? Então, se a sua bot lane tem a tribuste, o top vai estar no funil e se o bot está no funil, o seu top vai ter tribuste. Qual o melhor lado pra jogar? Tem o melhor lado pra jogar? Isso influencia na win rate do time, na taxa de vitória? Você cair de um lado ou cair de outro? Ou eu tô viajando? Isso influencia, mas é muito questão de costume. Porque, por exemplo, ah, o azul tem a tribuste, o que quer dizer que é muito mais fácil pro jungler vermelho vir por trás, vir pela tribuste e gankar o time azul. Em compensação, por causa do posicionamento do dragão, é muito mais fácil pro time azul se ele tiver alguém que passe a parede e fazer um dragão escondido. Ou agora com pinstouro, até quebrar o pinstouro e fazer. Porque, normalmente, você vai ter uma ward aqui, por exemplo. Aqui, qualquer um dos dois times pode botar essa ward aqui que eu coloquei. Ou o aronguejo, né? Que faz a mesma função. É, ou o aronguejo. Que ela mata tanto uma entrada de gank, quanto o comecinho do dragão. O time azul tem a opção de vir por aqui. Entendi. E aí ele faz. E depois de sair por aqui, porque ele tá correndo pro próprio time. Se o jungler vermelho tá fazendo o dragão e ele tenta sair pra cá, ele tá saindo pra área inimiga. Ele tá saindo pra uma área onde ele tá exposto. Sim. Tá mal posicionado. Então, é correto concluir que o lado azul, ele é mais vulnerável a ganks no bot site. Mas também tem mais facilidade de objetivo. É uma troca. E essa troca é interessante. Por isso que azul, por exemplo, nessa situação, o azul wardaria aqui. Entendi. Essas duas wards, pra prevenir de gank. Uhum. O suporte azul tentaria manter ao máximo essas duas wards. O ADC poderia botar uma ward aqui. Porque ela é pior. Mas ela evita que ele tenha que ir muito longe e arriscar perder farm. Uhum. O vermelho, nessa situação, ele teria que tentar deixar uma ward aqui. Deixa eu tirar essa aí. Ui, calma. Pode deixar, não tem problema. Ele teria que tentar controlar aquela bush ali. E possivelmente o ADC vermelho botaria uma pink aqui. Entendi. Novamente, não vai colocar pink no meio do mapa, porque o ADC não deve sair da lane, né? Sim. Dá pra colocar... Isso é uma parada bem legal. Daqui, depois se você quiser, eu faço isso mostrando o jogo e a gente edita. Mas dessa parede, dessa parede aqui, dá pra guardar dentro dessa mãe. Ah, eu sei. Eu faço bastante isso. Beleza. Então a gente falou, a gente tá falando primeiro do early game, antes dos 15 minutos, né? Que aí já é uma transição pro mid e late game. Beleza. Mas e em relação à rota do meio? A rota do meio? A rota do meio, ela tem uma função de tipo... Você vai jogar muito em prol de onde o seu jungler tá. Como ela é aberta pros dois lados, se o seu jungle tá fazendo a rota de cima, seu jungle tá aqui, você vai se posicionar pra cá. E aí, a primeira coisa é muito importante. Você vai se posicionar sempre pra esse lado, porque é mais fácil do seu jungler vir de da cobertura e, teoricamente, você tem mais visão do lado que o seu jungler tá, porque ele vai colocar wardes. A segunda coisa é, você não sabe onde o jungle inimigo tá, você vai botar as wardes pro lado que o seu jungler tá. Se você sabe onde ele tá, por exemplo, você sabe que ele tá fazendo blue, eles estão espelhados. Aí você vai se posicionar pra cima e vai wardar pra baixo. Agora, onde wardar? Eu vou fazer pro time azul, mas é a mesma ideia, basicamente. Você botaria, por exemplo, aqui a gente sabe que o jungle tá embaixo, então eu botaria uma ward aqui. Pode ser tanto o verde quanto o pink. Aqui poderia ser uma sentinela de controle. São várias opções. Se eu tenho a liberdade de fazer isso, eu colocaria ou uma ward aqui, ou uma ward aqui. Mas aí já é mais arriscado. Colocando essa pink aqui, essa ward aqui também é muito boa. E se você tá jogando recuado, aí você warda a moita, você warda aqui pra cobrir a galinha do seu jungler. São muito boas. Se você tiver... Agora, você quer wardar pra cima. Pra cima você vai tentar botar ou na galinha dele. Eu gosto muito dessa sentinela de controle aqui, porque além dela ser muito boa pra, tipo, te proteger, ela permite que você wada roaming e venha por aqui. Faça essa rota aqui pra ir no top, por exemplo, em vez de vir pelo rio, que você não vai ter a chance de pegar ele pela tribush. A mesma coisa, você pode wardar aqui. Aqui é uma defensiva muito boa. Se você não tem espaço pra ir na galinha, bota aqui. Essas wards por trás da parede são muito boas. Elas pegam a entrada. Opa. Foi o saepa. Ah, foi o saepa. A entrada. E essa entrada também. Elas matam dois caminhos. Entendi. Muita gente prefere colocar o ward aqui. Por que que eu sempre recomendo? Só bota essa ward se você não tem espaço pra ir mais longe. Essa do... Tem visão nenhuma, o jungler tá invadindo, tá agressivo, tá te pressionando e aí você, né? Exatamente. Às vezes você vai estar contra... Em um caso pior, contra um jungle que ele vai chegar muito rápido. Um Ekarin, que vai chegar de Predador, de E... Uma Rek'Sai. De Predador não, o Ekarin não roda mais de Predador, mas tudo bem. Você vai chegar de E, vai chegar muito rápido e você não tem espaço pra correr porque o seu ward tá muito em cima. E essas visões normalmente combinam com o que o seu jungler vai colocar, porque são wards pra ter visão da jungle inimiga, são wards pra ter controle de objetivo aqui, que o suporte colocaria no caso, né? Então assim... Toda ward de rota vale pro jungler. Beleza. Fase de rota, e aí via de regra, bunda virada pro seu jungler e a ward no lado oposto. Você deu vários exemplos aí... Isso, ou do mesmo lado se você não sabe onde o jungler tá vindo. Perfeito, perfeito. Em relação ao jungler, você falou de talvez o jungler poder usar uma lente do oráculo logo de começo, principalmente se for invadir. Então explica um pouco pra gente como é que o jungler trabalha a questão da sentinela. Ok, vamos lá. A primeira saída da base, ela tem duas situações. Que é a situação onde você vai sair com a trinquete amarela, e aí você quer botar ela em um local onde ela vai te proteger. Meu jungler começou embaixo. Embaixo, ele já vai ter colocado... Meu mid laner vai ter posto essa ward daqui, a 1,20. Meu suporte pode ou não ter colocado uma ward aqui. Por que a 1,20? Desculpa te interromper. Rapidinho. 1,20, ela vai garantir que o jungler inimigo não vai terminar o blue e fazer isso daqui. Gank level 2. Gank level 2. Ela impede tanto que ele termine o blue e venha pra cá, quanto que ele termine o blue e invada, quanto que ele termine o blue, o gromp e venha pra cá. Porque ela ainda vai durar. Entendi. Se você colocar cedo, ela acaba antes dele poder fazer dois campos e vir. Beleza. Tá. Ele vai ter colocado essa ward, talvez o suporte de tempo esteja de baixo. Então eu não preciso gastar minha ward aqui. O que eu vou fazer? Fiz meu head, fiz minha galinha, subi pro blue. Aqui, por exemplo, eu quero lutar por este aronguejo. Eu quero fazer esse aronguejo. Então eu vou fazer meu blue e quando eu vier fazer o aronguejo, eu posso botar o ar de aqui ou aqui, por exemplo. Na real, uma eschecoada. Peguei errado. Na entrada das galinhas é uma boa também? Na entrada das galinhas... Nesse momento, ela vai ser próxima ao rio, porque eu quero fazer isso enquanto eu tô batendo no aronguejo. Essa ward impede que o jungler inimigo venha, dá informação, protege meu midi ou meu top e me permite fazer o aronguejo seguro. A vermelha, eu vou pegar num caso... Eu posso começar com a vermelha num caso onde eu quero invadir. Eu quero invadir, e eu vou invadir no começo do jogo, por exemplo, aquele clássico invading bot side que ele vem por aqui, o jungler pode vir com a vermelha. Que aí ele pode tirar o ar de daqui se tiver... Lente do oráculo. Lente do oráculo, isso. É pra evitar que eles estejam sendo vistos e percam o tempo. Ou um invad até mais raro de acontecer em solo kill, que é aquele invad escondido. É o invad onde o time inimigo... Onde você não quer matar o time inimigo, você quer roubar o campo. E aí você viria por aqui e roubaria aqui, por exemplo. Você usa a vermelha pra evitar que tenha o ar de uma dessas duas moitas. É tudo pra você saber. Porque se tem o ar de uma dessas moitas, ou vão vir te impedir, e aí você tem que se garantir que você ganha a troca, ou esse cara vai fazer isso aqui. E aí vai espelhar. Vai fazer o que em competitivo se chama jungle vertical. Que é dividir a jungle assim, em vez de no rio. No decorrer do jogo, no geral, você de jungle vai pegar a vermelha, a lente do oráculo. Depois do segundo buy, mais ou menos, da segunda volta à base. Por quê? Porque eu quero andar pelo mapa e eu quero gankar uma rota. Se eu vou gankar uma rota, eu preciso saber se ela tem uma ward, certo? Então eu pego a lente vermelha pra tirar uma ward. Eu quero invadir. Eu preciso saber se tem uma ward onde eu tô invadindo. Eu pego a lente vermelha pra tirar essa ward. E isso combina muito bem com o que eu falei da sentinela zumbi. Que sempre que você tirar uma ward, você deixa uma visão pro seu time. Beleza. Rota superior, o arda da mesma maneira que a rota inferior? Mais ou menos. A rota superior, você vai wardar muito parecido com o ADC. Tipo, se eu tô puxado no time azul, eu vou wardar aqui. Se eu tô recuado, eu vou botar essa pink aqui. Sempre botando, tipo, na ponta da moita pro seu lado. Que é pra tornar mais difícil tirar a pink. Ou se for a invisível, pro lado que eu sequer tenho a visão. Então, tipo, o azul eu ardaria aqui e o vermelho aqui. O cara do vermelho, esse carinha aqui, é sempre muito bom. Não é os dois, é muito bom. Mas o vermelho é mais. Ter essa ward daqui, que ela impede o pin estouro. Ela impede a aproximação por aqui. E vamos concordar que é muito mais difícil o jungler do time azul fazer isso. É a mesma coisa que eu falei lá embaixo, né? É muito mais difícil o vermelho fazer. Não que não aconteça, mas é mais difícil. E se você tem muita pressão, aí você pode, por exemplo, como top laner do time azul, botar uma ward aqui ou aqui. Mesma coisa, como botar top laner do time vermelho, botar uma sentinela aqui, aqui, aqui pode ser de controle. Que são situações onde você não só se previne de um gank, como você também ajuda o seu time. Porque você sabe onde o jungler está. É muito legal, tipo, se você está de jungle. Ah, eu sei que o cara está fazendo isso daqui, porque eu tenho essa visão. E eu estou no bot, eu já venho para cá, faço o dragão. É uma parada muito legal de se fazer. E eu acho que eu caí e estou falando sobre isso. Não, está não. Ah, está. E da transição do mid para o late game, numa situação, aí um dos times está jogando mais avançado, que é quem controla melhor os objetivos, é destruir o torre, etc. E um dos times joga mais recuado. Como é que eu guardo para garantir o melhor desempenho para o meu time? É legal assegurar, tipo, só um dos lados do mapa? Tipo, jogar mais para o bot, jogar mais para o top, colocar mais visão? Porque, né, ou você concentra a visão ou você espalha. E aí? Normalmente, isso a gente vai ver muito, principalmente em competitivo, a visão presa para um dos lados. Uma coisa importante, você falou uma palavra essencial, torre. Além de ward, além de aronguejo, essas coisas, você tem duas coisas que concedem visão muito importante no mapa. Que é torre e minion. Então, tipo, ah, não tenho visão nenhuma do top, então não sei onde os caras estão. Mas a minha minion wave do time vermelho está aqui. Está aqui no meio da rota azul. Essa torre aqui já caiu. Meus minions estão aqui. Quer dizer que eu tenho visão disso aqui. Alguém vai ter que vir para essa área. E eu sei se tem um inimigo ou não vindo. Na hora que esse cara vier segurar a wave, vier farmar, eu sei onde está o posicionamento de pelo menos um jogador do time inimigo. Então eu posso fazer uma jogada no lado de baixo. Então, torre é muito importante para isso. Por isso que você vai ver normalmente o arauto sendo usado na torre do meio. Na primeira torre do meio. Porque sem essa torre, você tem mais espaço. Tanto de visão no meio, né? Quanto para entrar aqui e botar uma ward aqui, uma ward aqui, uma ward aqui. Que é mais fácil você sair. Certo? Você pode sair tanto por aqui quanto por aqui. Normalmente os minions vão estar para cada torre. Vão estar para cada torre. Agora, sobre colocar visão, normalmente você vai pôr em dois casos. Ou visão defensiva, se você está perdendo. E aí você quer centralizar ela no lado do mapa, onde o inimigo tem pressão. E ter tipo uma ou duas wards no objetivo. Por exemplo, deixa eu botar aqui. Ah, o top caiu até a T2. O top caiu. Vantagem para o time azul. Então você quer ter o ward aqui. Principalmente controle. Controle aqui. Controle é o ward aqui. Por quê? Para poder pegar esse cara aqui desprevenido. Poder pegar esse cara desprevenido. Por isso principalmente sentinela de controle. Ao mesmo tempo ele quer espalhar ao máximo a visão dele. Ele quer ter uma ward aqui atrás. Ele quer que o mid coloque uma ward aqui. Porque é muito perigoso você fazer um split push sem visão. Essa situação aqui é horrível para o time azul. Porque ele não tem visão nenhuma. Ele pode tomar um gank sem perceber. E você quer ter ao mesmo tempo uma ward aqui. No time vermelho. Porque essa ward aqui vai proteger muito. Vai proteger um dragão. Essa ward aqui. Aqui que ela é menos arriscada. Por mais que não dê tanta informação. O time vermelho. O time azul. Ele quer botar, tipo, sei lá. Duas wards aqui. Para proteger o seu top laner. E o resto. Ele quer ter visão aqui. Ele quer ter visão aqui de controle. Ward aqui e aqui. Por quê? Eles querem fazer esse dragão. E eles vão lutar por esse dragão. Porque seu top tem TP. É uma coisa que eu cheguei a falar uma vez na sua live. Se você tem TP. Top laner. E você quer espletar. Você sempre puxa o lado oposto ao do objetivo. Se o próximo objetivo é dragão. Você vai estar puxando top. Se o próximo objetivo é barão. Você está puxando aqui. E a sua bot lane. Está aqui. Porque você pode... Você força alguém a ter que segurar a wave aqui. Antes de vir para o objetivo. E você ganha vantagem numérica. A sobrevisão para o objetivo. Na verdade ela é muito simples. Porque, tipo, o time vermelho ele quer ter dragão. Essa visão aqui. Cadê? E aqui. É o suficiente para o time vermelho. Talvez uma aqui. Isso aqui serve tanto para defender quanto para atacar. Certo? No barão ela vai mudar um pouquinho. Mas no geral é isso. Aqui é melhor. Porque aqui você tira a visão dentro do pitch. E essa ward aqui é muito boa. Foi uma coisa que eu vi gente falando há um tempo atrás. Porque ela dá visão. Do time fazendo. Ah! Entramos aqui. Time azul entrou aqui. Espera. Peguei errado. Time azul entrou aqui. Tirou essa pink. Normalmente o cara vai botar outra pink aqui dentro. Para tirar sua visão. Vai usar uma lente aqui. E ele não vai ver essa wardzinha verde. Essa wardzinha verde. Ela dá visão. Do... Do... A de carry batendo. Do mid laner batendo. E você sabe que o dragão está sendo feito. Mesmo sem ter visão do dragão. Ela é muito boa para o barão também. Tá. Eu falei que essa ward aqui é para o time... É para o time vermelho. Como o time azul. Botaria a ward para fazer o dragão. Ele vai botar. Aqui. 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 Talvez aqui para defender. É importante ver que enquanto no dragão o azul quer botar a ward mais avançada. O vermelho pode controlar a visão no objetivo. Porque. Pelo menos para fazer o objetivo. Ele só precisa dessa preocupação. Se ele quiser defender. Aí ele pode botar uma aqui. Uma aqui. Mas só se ele tiver pressão para isso. Que é mais difícil. O barão ele espelha mais ou menos essas coisas. Então. O pitch é espelhado. O barão ele vai servir mais ou menos a mesma coisa. Com inversão de lado. Aqui seria uma ward do time. Do time azul. Para fazer o barão. E aqui. Cadê? A ward do time azul. Para fazer o barão. Essa aqui. 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 E essa. Ou seja. Quem tem a vantagem de estar do lado do objetivo. Coloca as sentinelas um pouco mais avançado para o lado do adversário. Isso. Porque meio que aquela região. É o meio que o objetivo já faz parte da sua jungle. Então você está mais ou menos safe ali. E o time adversário. Como não tem o objetivo fazendo parte da sua própria jungle. Guarda no objetivo. Entendi. Legal. Não faria sentido você guardar assim sendo o time azul. Porque. É muito recuado. Qual situação você estaria fazendo o barão. E o time vermelho viria pela sua selva. Nunca. Muito raro. Muito raro. Entendi. Legal. Legal. Muito obrigado pela explicação. O nosso querido Rei Rilo da Coaches. Se vocês quiserem. Entra em contato aí. Põe nos comentários do YouTube. A gente. Com certeza o próprio Rei Rilo. Ou o Léo. Para quem for mais íntimo. Vai deixar lá nos comentários. O e-mail dele. O contato dele. Discord. Seja lá. Por qual meio vocês queiram entrar em contato. Muito obrigado Rei Rilo. Pelas explicações. Ele que é treinador de LOLzinho. Está nos dando aquela força aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí. O que vocês acharam desse tipo de vídeo. Um pouco mais educativo. Ilustrativo. Que traz informação. Ajuda aí a galera que está no Lolo Elo. No Elo intermediário. Deixa o like. Compartilhe. Um grande beijo do Ogro. Até a próxima. Manda um beijo também Rei Rilo. Beijo gente. Muito obrigado. Muito obrigado Ogro. Por essa oportunidade. Quem tiver qualquer dúvida para perguntar. Pode chamar no Discord. É Rei Rilo mesmo. Não é difícil de achar. Eu vou estar respondendo os comentários aí de vocês também. Então. Podem deixar. Perguntas. Comentários. Demorou. Beijo no Rei Rilo. Até a próxima. Beijão gente. Tchau. 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 Tchau.